Você pergunta e o CMC responde. Doutor Paulo, o senhor Valdomiro Roque pergunta qual seria a melhor opção na formulação de caroço de algodão ou torta de algodão? Muito bem, Valdomiro. Caroço de algodão é muito bom e torta também é muito bom. O caroço de algodão tem em média 20% de proteína e altíssima energia. O farelo de algodão, a torta chamada torta gorda, tem em torno de 6% de trato etéreo, em torno de 26 a 28% de proteína e muito menos energia. Cada um tem a sua aplicação e a sua utilidade. Eu diria se eu for fazer rações em misturadores de rações, eu usaria mais a torta gorda. Na composição de dietas, em vagões, usando vagões farrageiros que misturam a dieta como um todo, eu usaria mais o caroço de algodão. Então, tecnicamente falando, é isso. Agora, depende também do valor de cada um, do custo de cada um. Então, vai depender se é dieta completa, se é formulação de ração separada, vai depender dos custos de cada um deles e da composição dos outros ingredientes que eu tenho disponível para balancear as minhas rações. Te digo que os dois são muito bons. Em regra geral, o caroço de algodão é melhor do que a torta.